Ah! Ele veio mais assusto! Ah, meu Deus! Agora é hora de amargar, filho! Nunca fiz isso antes! É o meu amigo! Tá bem além do limite de velocidade! Ah, filho! Melhor poder ou vamos pra... Nossa! Tá indo muito rápido! Eu ainda quero ser Spider-Man! Com isso, pô! Meu Deus! Não! Isso não é bom! Aprendam a dirigir e não roubem carros! É, mandei bem. A campanha de brinquedos do Festa não tá rendendo. Por que será? Olha ali o voluntário do Festa que pediu ajuda! Que bom te ver, Spider! Vocês estão tendo problema com as doações de brinquedos? Oi, Spider-Man! Eu sou o Sam! Então, quando eu chequei o inventário, vi que faltava muita coisa. Você acha que alguém roubou? Eu não sei, mas hoje devia ter dois caminhões recolhendo. O nosso GPS tá mostrando três. Ih, tem coisa aí! Tem alguém se aproveitando. Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas, a gente sabe qual não devia estar lá. Então, deixa comigo. Genki, tem três caminhões do Festa pela cidade e um deles é falso. Preciso da sua ajuda. Você pode usar a câmera do seu traje pra capturar as placas e eu verifico no banco de dados de carros roubados. Faz naquele caminhão. Funciona! Tá, eu recebi a localização dos caminhões do Festa. Você vai ver isso aí. Fotografa as placas que eu jogo num banco de dados. Você é o cara. Já te mando as fotos. Tenho que pegar os brinquedos pras crianças. Nossa, nada pior que estresse de feriado, né? Tem um ali. Só preciso pegar a placa. Tá bom, chegando a placa. É um caminhão legítimo. Continua. Vou chegar perto pra foto ficar boa. Tá bom. Chegando a placa. Achamos. Segue esse caminhão. Olha, só tô pedindo pra não me fazer de idiota no pedido de Joey, tá? Ele que tá morrendo. Mas roubar brinquedo. Não vou sacanear o que é, tá? Mas eu não venho em presídio. Eu era criança e sobrevivi. Parece que tão roubando os brinquedos pra alguma negociação. E esse Joe é o líder. Como é que eu vou achar ele? Se você conseguir foto dos rostos, eu posso analisar um software de reconhecimento facial e ver se bate. Então beleza. Eu vou ter que usar a camuflagem pra chegar mais perto. Spider-Man, não sei o que você quer, mas não vai atrapalhar meu turno. Cai fora. Com camuflagem é mais fácil tirar foto de perto. gitu. Eu toquei a camuflagem... Não sei. Tchau, tchau. 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 Não é o cara, mas boa foto. Tchau. 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 Beleza. Checando os dados da polícia... Não. É a cara da inocência. Próximo. Legal. Processando a foto. Sem antecedentes. Tenta de novo. Cruzando os dados... Aguenta aí... Esse é o Joe. Segue ele. Devem seus compradores. Quando estiverem juntos... Você acaba com a operação. Eu vou direto ao ponto. Esses são os brinquedos mais desejados do mundo. Roubar brinquedo de criança? Vocês estão tentando ficar no topo da minha lista de inimigos? Não. Não vai acabar nem pra você. Vocês não têm espírito natalino, né? Esse cresce, moleque. Só em vós o dinheiro. Te peguei. Vai por mim é seu. Eu vou pro Spider-Man. Na real, eu fiz o juramento do Spider-Man. Então acho que eu posso falar por ele. O Natal tá salvo. Agora vai pro caminhão e vê se os brinquedos ainda tão lá. Enfim... Tivere! Tira as Bolsa Mercadoria! Genki! Achei os brinquedos. Nos salvou do alma geral. Legal. Você consegue. Fica-a-deu! Eu não sei vocês, mas eu já tô me sentindo no clima de fim de ano. Não vai passar por mim! Oi, Sam. Achei os brinquedos. Vou te mandar a localização. Eles estão seguros nas docas de Midtown. Ah, fico feliz de ouvir isso. Vou pra aí agora. Nem sei como agradecer, Spider-Man. Você salvou o fim de ano das crianças. Vou devolver os brinquedos em segurança. Ah, que bom que eu ajudei, Sam. Bom fim de ano pra você. Ah, e é muito bom prender uma gangue de ladrões de brinquedos e salvar o Natal da criançada. É isso aí. E eu não teria feito sem você, amigo. Tá bom, chefe. Qual é o plano? A família da Finn tem uma oficina em Midtown. Ela fazia todo o trabalho dela lá. Se eu tivesse sorte, ela ainda faz. Não seria mais fácil ligar pra ela e conversar? Não sei, cara. Vendo ela na ponte, eu não reconheci aquela pessoa. Eu tenho que descobrir por que ela tá fazendo isso. Foi você que pediu. Onde é o segundo lugar? Onde é o primeiro lugar? Olha só, não existe. Vem com tudo. Spider-Man 1, Ladrões 0 Gosto de ajudar Miles, finalmente atendeu Oi, oi Pipit, o que está pegando? Obra fechada, garoto, cai fora Eu vou passar de fininho pelos trabalhadores para pegar a cápsula Você viu isso? O negócio desapareceu feito mágica Pronto Agora eu estou seguindo Peguem o não, vivo Vocês não tem nada melhor para fazer, não? Não, vivo Vámonos! Eram vários, mas eu venci todos. 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 Eram vários, mas eu venci. Com certeza vai ser útil. Eram vários, mas eu venci todos. Eram vários, mas eu venci todos. Sim, vai ser útil. Eram vários, mas eu venci todos. Eram vários, mas eu venci. Esse foi o último. Eram vários, mas eu venci. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ele está na mira. Você já era Spider É, quem é o frangão agora, Roxxon? A loja tá lacrada Triste vê-la assim Vou achar um jeito discreto de entrar Não quero chamar a atenção Foi assustador o que o Underworld fez na ponte O que mais será que estão planejando? Às vezes tem uma janela destrancada Não quero chamar a atenção 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 Eu protegei o problema Não quero chamar a atenção Vai eu centro da atenção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto